meu deus olha esse jogo Christian perdeu duas RDP do Descobre e foi de F meu deus o cara fez o bagulho on block e ainda chamou Scorpion meu deus meu deus Jesus Cristo mano olha meu Jesus esse esse não tá puro isso aí não tá puro nem ferrando obrigado meu Deus do céu mano pode ter certeza o cara que postou isso aí não tá puro meu irmão olha pode ter certeza disso olha aqui para que legal player então hein para que e para que você fazer isso Pelo amor de Deus mano meu deus do céu mano e se tava Ósseo de corote velho Meu Deus do céu, vamos ver o próximo Meu Jesus Dois minutos da minha vida perdida Ainda bem que tô, né? Pra não causar menos sal Que tô com o Descubra, né? Só falta cair ele de novo, quer ver? Quer ver? Olá, olá É o mesmo? Não sei Vamos ver, vamos ver Que papinho, mano Nossa, salvei o chifrudo Gol Boneco do pajé Meu Deus Olha esse cara jogando Meu Deus Meu Deus, isso tá conseguido Esse tá com o lugar garantido lá Só pular de base Meu Deus do céu Vai Vai Jump D3 E ele não quebra a barra não, cara Só vai tomando madeira Só vai tomando madeira Não tem condição, cara Nossa, errei Nossa, errei Meu... 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 Cadê o Goro, meu filho Vou voar Vou voar Errei Obrigado Tomou, Ed Tomou, Ed 1 a 0 Tomou Boa tarde, Andrew Steam não Play 5 100 vestidos do Baraka Elo 5 Que é o primeiro golpe, né? Que é louco Eu não lembro S Overhead Ó, vai apertando Nossa, eu não irei Nossa, eu não irei Obrigado Nossa, era só o punir, véi Eu fizendo o Baraka errado Pula O que? Perder, né, minha mãe? Caramba, o cara não para de apertar também, não, véi Tomou, Ed Porra, véi Nossa Olha Não sai o chute da mitara Meu dedo Nossa, não ia, entreguei Não, tô meio overhead Nossa, olha como eu tô jogando também, mano Não sai o jump Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Obrigado O quê? Agora, obrigado Cê é louco Quase perco Nossa Nossa Olha como eu tô jogando Olha Jesus Olha 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Boa Vamos, Goro Vamos, Goro Vamos, Goro Oxe, não tinha barra? Meu Deus, eu tomei de novo Obrigado Nossa Obrigado Muito obrigado Nossa Não pegou Sai 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 Meu Deus do céu Ed Galera, assistam aí os outros episódios da Caio do Sal Tá tudo na playlist aí Esse é o 21º episódio Da Caio do Sal Do MK1 Tomo canitar ainda tem pães no balcão esse é o baraca legítimo com a peste é então você tá louco que é o próximo olhe esse calor esses baraca o cara tava numa bruxaria como que tanca esse jogo só eu tanco fazer 4 horas eu quero tamanhaço Edboom onde tá o tamanhaço nesse jogo que não sabe eu quero tamanhaço Edboom